Aí galera, ó Vixe, minha voz agora tá parecendo de locutor mesmo Tô com a voz grossa Olha aí a barracona aí que não dormiu E ali ó, saímos aqui da casinha aqui A gente ia pousar aqui fora Decidimos pousar ali dentro ali Porque baixou demais a temperatura Não deu pra lavar a louça ontem Olha a bagunça aí, os companheiros já estão em volta da fogueira E a gente vai fazer um cafezinho aí, ó Tá vendo? Chama, Wagner, no café, rapaz Vai lá, Claudião Chama na responsa Tomou um cafezinho aqui na beira do corgo, meus amigos Ave Maria É pra isso que nós veio, viu? Agora eu não sei se a gente vai Acho que a gente vai tentar voltar lá um pouco dentro da mambaia Olha o corgão lá, tá vendo? O cara aqui da casa tá fazendo um trafiche ali, ó O barco tá ali Bom dia, bom dia, galera Vocês viram aí o lugar aí? A gente tá aqui fazendo um café, beleza? Acompanha a nós, que se Deus quiser A gente vai tá pegando uns peixinhos hoje Vamos fazer um frito aqui na hora do almoço, beleza? Vamos pra cima Eita porra! É trem grande É trem grande, galera É trem grande, galera É trem grande É trem grande, ó Chegou a canabrava, doido Galera, olha Aqui a gente tá no rio Amambaia, meus amigos Ave Maria, doido Pô, isso aqui dá mais de um quilo Galera, olha o tamanho dessa traíra Ave Maria, cara Essa é top, hein? Essa vai na raiva separar pro frito Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe Tá vendo? É Peraí, peraí Nossa, Wagner do céu Perdeu Perdeu o palinho, hein? É não? Ah, essa não vai medir, hein, Wagner? Não vai medir Ó Eita, bichinha, doido Quer mim? Peraí Ave Maria Que toco, velho As duas é a Charmant? Mais ou menos Nem padrão, cara Cadê o óleo, seu alicário? Pode ficar dentro da boca Tem que pegar? Tomar uma alentada que tem aqui Piranha já pagasse, imagina Galera do céu Que que é isso? Olha Rapaz Olha o tamanho dessas traíras, doido Rio Amambaia Olha Ave Maria É, doido o motorista Essa é grande, hein, Wagner? Nossa É aí? Olha o peixe Vai, Wagner Nossa, Wagner Aí, seu pai agora também Não, não, não Vai, vai, vai Você vai Fiotinho Foi pra vida Dá pra pegar ainda Lá, ó Dá pra vida Era pequena Nossa Agora você perdeu uma boa aí, Wagner Rapaz Mas você tá mole, hein Em vez de pegar Deixa ele fazer isca, né? Oh, traíra Caramba Que traíra Olha que traíra Mas só que é curtinha, rapaz Aí, galera Olha que o companheiro pegou uma ali Essa tá pequena Cresce muito Parece trairão da Amazônia Você achou o barrigão da bicha? Parecendo um butuado Está vendo? Sai para a vida, está pequeno Não, mas tem ali ainda Tem bastante risco ainda Nossa Você está doido Olha Ei, Wagner Se não é eu e seu pai Afimaria Olha a coloração dessa traíra, galera Olha Rapaz, o bicho aparece em ouro Dourado Está vendo? Eita, bichiga Rapaz Bonito Olha o que tem, galera Traíra de quase meio metro 40 centímetros 45 centímetros A traíra dessa é grande Bonito É mesmo, bicho? Ah, bagra ficando Que traíra é essa? Nossa Olha a diferença Pequena essa Pequena essa daí Trairão na escura, né? Parecendo uma ligeirinha Olha o que tem na boca dela O que acontece Nada não, velho Isso é banguela Pode pôr dentro aí Vai levar uma mordida Isso aí Meus amigos do céu A companheira acabou de travar Outra ali também Bateu Acho que umas 6 ou 7 Só duas pequenas Mas, rapaz Olha isso aí Deixa eu tirar De uns oito Galera, olha Traíra Vou parar pro frio Ave Maria Rapaz Começamos agora Saímos de lá do Mambaia, galera Vinhamos aqui pro Paranazão O homem já me trava um pouco Ei, Claudião Vai ficar bom, hein? Tá bom, rapaz É fundo? É Mordeu? Ó Nossa Vem pro pai, diga, velho Ei, Wagner Ninguém cê aprende isso não, hein, Wagner Só pega as brutas, hein, cara Ave Maria É muito grande Só pega as brutas Rapaz do céu Só pega os fenômenes Garoto Cê é doido, major Ei, Wagner Vai ficar devagar Se não é eu e seu pai, Wagner O que você ia fazer aqui da vida? O que você ia comer frito na hora do almoço? É uma dação, né? Não faz Deve ver que ele pega um pintado aí de 12kg, Claudio Aí nós temos que ficar quietos Olha, galera Garoto Ai, carai Estão batendo no meio ali, ó Ainda batendo sozinha Gaté Vem, vai 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 Não, ia acampar aqui, ó Estarão na armada à noite, fogueira acesa Praíra na brada Ave Maria Ó o peixe, ó o peixe É mesmo, Wagner Ó o peixe, ó o peixe Vai, vai Nossa E aqui vão tirar uma também, hein Tudo bem, hein Pera aí Que eu vou filmar você Vai, Wagner, vai, Wagner Tá pego Tá pego Ah, garoto Vem pro pai, nega, velho O meu não deu tempo, né Parecia que era grande, Claudio É porque enroscou Essa vai pro frito, não vai? Garoto Ave Maria Ó, vai Põe aquela uma ali Põe na água lá Pegar uma pintadinha agora, hein Eita Caralho Trau do céu Quase tomou uma vara da mão É, pintado É, doido Um pouco pintado era um bagra ficando Chama A chama Fogo Ó Essa daqui sobrou de ontem A gente vai esquentar Tá vendo? Horário de almoço, meus amigos Aí, ó Almoço aqui na beira do Corgo Tá vendo? O lugar que nós tava aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Chapeuzão aí Do Sérgio Berranteiro Wagner aí O que você tá fazendo, maluco? Não, então vai tomar a minha Deu hora, meus amigos Tristeza Alegria quando chega Tristeza quando vai embora Rapaz, mas passa rápido demais A barracona aí, ó Olha a bagunça da barraca do pescador Aí, foi aí que eu dormi, meus amigos Chama na barraquinha Vamos desmontar elas Almoçar agora Depois nós vamos ver o que nós faz Rapaz, que frio essa noite, hein Frio, né, mano Tá doido Deve ter caído com uns 15 graus 12 graus de temperatura, hein Vou falar pra você que eu acho que tava é mais Menos, né Menos, quer dizer Meus amigos, mas tô ruim da gripe, cara Que nem eu falei pra vocês ontem lá Na hora que eu comecei o vídeo É difícil pegar eu, sabe Mas quando pega, rapaz A cabeça hoje amanheceu Doendo, doendo, doendo muito Daí o Wagner tinha um remédio ali pra coisa Eu tomei, deu uma melhorada Mas tá bom Vixe, maria Filé, pescaria Tá ficando top Pegou bastante traíra Vocês viram lá Aqui é traíra, cara E bateu uns tokens Cê tá doido Depois agora nós vamos almoçar Ainda vai ver o que nós vamos fazer Beleza Pra cima Galera, Porto Cobrinco E ó, acabamos de almoçar Aquele churrasco lá Chegou um companheiro lá E conversou com a gente Olha aquele lugar aí Pra quem não conhece o Porto Cobrinco Tá vendo Pintaram aí Lugazão tranquilo Bom demais pra desembarcar ali Tá um filé mesmo com o rio baixo A rampa aqui tá bem boa Tá vendo Ó Galera, essa foi a nossa pescaria Beleza Ficamos lá dois dias Que nem eu falei pra vocês É, infelizmente Não bater o peixe de couro Tá ruim Esses dias pra trás, cara Os cara tava arregaçando De pegar a boca de batom Curvina Mas era tipo um cardume Que sobe Você perdeu ele E acabou, sabe Os cara pegou muito peixe De peixe de couro E daí quando a gente ficou sabendo A gente veio tentar Mas infelizmente Não acertamos Peixe de couro Só pegamos aqueles dois mandis lá Mas pescaria é assim mesmo Quem pesca sabe Que nem todo dia é o dia do peixe Beleza Galera, espero que tenha gostado Da nossa pescaria aí Beleza Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu, tamo junto Todo dia tem mais Vambora